Quer fazer um bom negócio? Então o seu lugar é a Golf Veículos, carros com procedência. Diversas marcas e modelos de carros para sua escolha. A Golf Veículos trabalha com compra, venda, consignação e financiamento de veículos. Ligue 3262 1206. Um acidente de proporção grave na manhã de sábado em Palmas com seis pessoas feridas mobilizou SAMU, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Rodoviária. O acidente envolvendo dois veículos Volkswagen Gol ocorreu na PRC 280 Trevo da Caigang, por volta das 10 horas. Com o impacto da colisão transversal, o veículo dirigido por Vanderlei Bajo, de 37 anos, foi parar em cima da mureta de proteção. Segundo informações, o Gol, conduzido por Vani Alves, de 50 anos, teria entrado no Trevo para seguir sentido a Palmas, quando acabou cortando a preferencial do outro carro. Populares relataram que, com o impacto da batida, uma pessoa teria sido ejetada de dentro do carro e apresentava o quadro clínico mais grave. Todos foram encaminhados ao pronto atendimento municipal com ferimentos, posteriormente à unidade hospitalar.